Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje, galera, a gente tá de volta em mais um episódio da nossa série Skyblock Pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês Vocês estão vendo que no título eu não tô colocando mais Skyblock 1, 2 e 3, como eu sempre faço nas minhas séries Eu fiz isso, galera, porque eu tô desconfiado que o YouTube, ele tá ferrando vídeos seriados Ou seja, vídeos que são de séries, que você tem o 1, o 2 e o 3 É só colocar isso que o feedback cai, entendeu? Então eu tô colocando títulos que eu colocaria normalmente, mas sem essa parte, Skyblock 1, 2 e 3 Mas, Jess, como é que eu faço pra saber qual que é a ordem certinha dos episódios e acompanhar direitinho? É muito simples, galera, na descrição do vídeo vai ter um negócio escrito assim, ó Todos os episódios, vai ter um link, clica nesse link, que vai ser uma playlist com todos os episódios da série que rolou até agora Na ordem cronológica deles, tá? Do primeiro ao último Então, só clicar lá que fica facinho de você acompanhar na ordem certa, beleza? Eu gostaria muito de pedir pra vocês, pessoal, continuarem apoiando a série deixando o seu like É muito importante mesmo, eu conto demais com o apoio de vocês, pessoal Obrigado a todo mundo por deixar o seu joinha E a nossa meta vai ser 25 mil likes, pessoal Vamos tentar passar essa meta, eu conto demais com o apoio de vocês Se você quiser deixar seu like, valeu mesmo Se inscreve no canal caso não seja inscrito E vamos para o episódio de hoje, galera Olha o tanto de sepem que eu já tenho Porque o que que rolou, galera? Eu aumentei a nossa vila Nossa vila não, na nossa ilha E agora ela está lotada de sepens E aí, olha só, mano Cai demais sepem agora Se eu corto todas as árvores Cai muita, mas muita sepem mesmo Então, sepem tá deixando de ser um problema pra gente Eu expandi pro lado de cá também Porque aqui é onde é que eu vou fazer a nossa fazenda Mas, a primeira coisa que eu quero fazer hoje, galera É aumentar a nossa quantidade de alguns recursos aqui, ó Eu pego aqui uns boni mil Por exemplo, ó, isso aqui É o que? Batata Aumentar o nosso número de batatas É bem devagar, infelizmente Mas, isso aqui é cenoura? É Aumentar o nosso número de cenouras também Porque eu preciso de mais comida, galera Beleza Isso aqui é o que? É só tri... É batata também Quero gastar meu boni mil todo Com isso aqui, tá? Pra gente poder plantar mais e mais Principalmente da preferência pra batata Porque ela... Esquentada Ela dá mais, né, pessoal? Ela dá mais... Recupera mais fome, né? Beleza Aí a próxima etapa Eu gostaria de começar a fazer mais terra Eu vou precisar de bastante terra Pra poder fazer a nossa área de plantação mesmo Tá ligado? Então, vamos lá, galera Eu acho... Vou fazer o seguinte, ó Vamos pegar aqui meus oak planks Beleza Hoje a gente vai fazer bastante coisa, eu acho, galera Aqui, ó Vamos fazer terra Tá, vou pegar aqui Umas 10 terras pra começar Só pra começar, galera Beleza Aí eu vou começar a trazer pra cá Ok? Eu vou colocar... Beleza Tá ótimo assim, pessoal Aí a gente vai arar a terra Infelizmente eu não tenho água ainda Vou ter que dar um jeito de colocar água Vou colocar água aqui E aqui Beleza? Vai ter uma água aqui E aqui vai vir uma outra linha de terra Mas acho que por hora não tem problema, não Vou botar a batata Pra crescer aqui E aí a cenoura cresce do outro lado Tá ligado? Beleza, ó A cenoura cresce aqui, ó É, depois eu vou botar água aqui, galera Por hora eu vou deixar assim Eu vou fazer um sistema de água infinito Já já também e tals Eu até posso fazer já se eu quiser Porque, olha só Vamos fazer esse trem de uma vez Eu já tenho um balde aqui Tem Eu pego o balde Como eu tô com muita sep Eu posso me dar o luxo, tá ligado? Aqui, ó Pronto Balde d'água feito Aí eu venho aqui, ó Vou colocar Vou colocar aqui do lado de casa, ó Não, pera Fiz errado, galera Fiz errado, fiz errado Desculpa, desculpa, desculpa Vamos lá Fazer bonitinho, vai Vamos fazer bonitinho, ó Com stone bricks, rapaziada Pra ficar bem bonito mesmo Quer dizer, bonito não vai ficar não, né? Porque é só um Focinho de água Mas tudo bem Beleza Aí a gente vem aqui Pega essa água E põe Ah Põe aonde mesmo? Pronto Beleza Temos água infinita Vamos devolver pra cá Ok Por hora Como eu tô sem terra Eu vou deixar assim, galera Assim, ó Beleza Aí agora é só a gente vir Encher isso aqui de água Que aí vai ficar Ah, enquanto isso Tô com fome, né? Deixa eu deixar essa batata Aquecendo aqui Beleza Mano, é muito gostoso Jogar essa série, galera Vocês não tem noção, cara É muito legal mesmo E Beleza Uma água aqui Pra poder rigar E não ficar expulsando Toda hora, né? Eu tenho que botar A abóbora ali depois também Mas depois que a gente tiver mais sépia Se eu fazer mais terra A gente faz isso Pronto Tá aí, galera Vamos pegar aqui, ó Não vamos perder tempo não Pega mais sépia Já quebra essa árvore aqui Pra gente não perder tempo E já caindo mais sépia também É um trabalho de produzir sépia O tempo todo Perfeito, galera O que a gente vai fazer agora? Próxima coisa que a gente vai fazer No vídeo de hoje, galera Cama Nós precisamos de uma cama Pra isso Eu já tenho duas streams Que eu matei da aranha Do último episódio Mas eu acho que a gente pode craftar Vamos fazer o seguinte Vamos lá na área de receitas Aqui, ó Stream A gente precisa de pelo menos Na verdade, dá bastante, galera Nós vamos precisar aqui de Um stick bone meal Nossa, muito fácil Muito fácil Baratíssimo, galera Então, vamos lá Pra gente tá cheio de Seppelin Caiu alguma seppelin já No tamanho daquela árvore, mano Vai dropar muita seppelin Ótimo, ótimo Mas dá trabalho tirar Vai Mas vamos lá Então, ó Vamos fazer aqui bastante stick A gente tá com muita madeira Que eu fiquei cortando as árvores E aí a gente vem Fazer uns dois packs aqui Ó Nós vamos precisar de Ah, já vem quatro, mano Nossa, que ótimo Não, pronto Acabou Acabou? Desce? Não, a gente precisa de pegar mais um ainda Beleza, galera Já podemos fazer a nossa cama Ótimo Beleza Mano Tamo indo bem nesse episódio, hein Desce o celular Você não se deixou ainda, mano Se inscreve no canal Que essa série vai até o final, mano Beleza Vamos deixar a nossa caminha Aqui só Beleza Pronto Pronto não Pronto não Agora foi Beleza, galera Prontíssimo Próxima etapa Vamos fazer uma coisa muito importante agora Que a gente vai precisar de bastante Pedra, galera Que é nada mais, nada menos Que a plataforma dos monstros Eu acho que a plataforma dos monstros Vai vir pra cá O que é a plataforma dos monstros, galera Nada mais, nada menos Que uma plataforma Onde a gente vai dar Espaço pros monstros Spawnarem E a gente poder matar eles Que a gente vai precisar de, por exemplo Gunpowder, tá ligado Então Vamos puxar aqui assim Até dar uma certa distância Da nossa ilha Por segurança A nossa plataforma Já tá dando spawn de monstros, galera Mas ainda não Tá bom O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aqui Vários muros de pedra Tá? Eu vou fazer bastante muro de pedra aqui Não vou gastar tudo Por enquanto Mas Vai ser o seguinte, pessoal Acho que por hora Por hora 60, tá bom Aqui que eu também quero fazer Portas de cerca Porque eu vou precisar Pra proteger A nossa situação aqui, galera Tenho que lembrar Qual que é o crafting Porque eu nunca me lembro, né? Isso, beleza Acertei o crafting Estou surpreso Vamos lá, galera Primeiramente Proteção aqui, ó Beleza Tá ligado? Se nenhum monstro Vai vir de gracinha Pelo menos pro lado de cá Aí agora A gente vai cercar Pelo menos essa área aqui A gente pode cercar aqui depois Mas eu vou dar preferência Pra essa área aqui primeiro Por quê? Porque a gente não quer que os monstros caem A gente quer o loot dos monstros Principalmente Agora Eu quero o de creeper Tá ligado? E aí Eu tô com uma tocha aqui, pessoal Que eu nem lembro mais Como é que faz tocha Mas eu vou colocar ela pro lado de cá Porque eu não quero monstros Dando spawn aqui Eu quero que eles damos mais pra lá Eu tenho que lembrar Como é que eu faço tocha, mano Eu realmente não lembro Ah, fácil Faço Barato Fácil e barato Galera Então Deixa eu dar Nossa, olha o que que eu fiz, mano Tô com preguiça de abrir essa porta Qual é, Jessica? Você tá doido, mano Preguiçoso Vamos botar aqui, pessoal Umas tochas mesmo Porque A gente não quer Monstros spawnando pro lado de cá, né? A gente quer monstros spawnando Lá na plataforma Que é pra isso que a gente criou Beleza Tá Vou botar mais uma tocha aqui Vou botar pra cá Na nossa futura área de animais Também que a gente vai ter Acho que vai ficar pra cá E vamos pegar mais madeira Vou pegar essas madeiras aqui, galera Pra seplins cair Enquanto a gente espera anoitecer Pra gente enfrentar Os monstros Da noite Olha o tanto de seplins, mano Caraca É seplins demais, galera É seplins por demais, velho Olha, olha Olha, olha Tem mais pra cair aqui, ó Yei Peguei Eu tô com 19 Ainda tem muita coisa pra cair, galera Nossa, não para de cair Mas vamos lá, rapaziada Olha só o primeiro monstrinho É justamente o que eu preciso E é bom que ele esteja sozinho por enquanto Pra ficar mais fácil enfrentar ele, galera Nós queremos A sua gampalda, meu querido Pra poder pegar cactos Morreu E não dropou Droga Vamos lá, galera Vamos dar uma afastada Pra gente poder Esperar Os monstros darem mais spawn Porque ele só deu spawn de um Inclusive Acho que eu vou trazer essa tocha Um pouquinho mais aqui Pra perto de casa Pra ficar bem longe De lá Ó Eu achei que tinha dado spawn de monstros, galera Mas não deu, não Tá Vamos aguardar mais Agora vai, mano Tem três creepers ali, mano Tem três Eu vou tentar puxar só um, mano Porque a gente não quer que a nossa plataforma Arrebente, né Eu acho que tem dois vindo, né Tem dois vindo, galera Mas eu tô conseguindo acertar os dois, ó Cara, que é pro Passeirinho Aqui não vai explodir, não Matei um Dropa, gampalda, fiote Vai, dropa Não Tá, a culpa foi minha, mano Eu fui muito noob Eu vacilei Eu vacilei Vai Vai, 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 vai Dropa Dropa, gampalda Caramba Dropa Dropou, galera Desculpa pelo vacilo Não foi uma destruição tão grande Achei que ia ser algo maior Então eu tento Ih, olha a nossa ilha ali, ó Nossa senhora, mano Até villager deu spawn, mano Deixa eu fechar isso aqui Vai, vai Pode vir, pode vir Vem, 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 vem Mano, quem me acertou? Caraca, mano Até villager, mano Olha os bichos vindo, galera Cadê o esqueleto ali? Tá, sumiu Agora, se eu não me engano, galera Se eu pegar aqui uma cana de açúcar E juntar Com gunpowder Não, eu não Como é que faz, mano? Eu esqueci Vou fazer o seguinte, pessoal Vamos lá nas receitas Que eu esqueci Como é que faz Um cacos Ah não, galera Eu me confundi Na verdade, você precisa de semente de melão Pra poder fazer cacos Mas Agora a gente pode sim Fazer A semente de melão Porque é só você juntar Uma semente e uma gunpowder Que você tem Melon seed Eu já não vou perder tempo, não, galera Eu vou vir aqui, ó Já vou fazer aqui Uma arê Que eu sempre faço O craft errado Não é isso, não? Oxi É isso aqui Isso, acertei Fazer mais umas terras aqui Por que não, né? Porque é bom que a gente planta Já abóbora lá E aí a gente vai ter Melancia Vamos plantar melancia Aqui, ó Vamos plantar aqui Pode ser aqui mesmo Ok? Aí a gente Não, vou plantar perto da água, mano Pra poder crescer mais rápido Eu acho que cresce mais, sabe? Não sei Não tenho certeza, tá ligado? Mas Eu vou até adiantar aqui também O processo Eu vou botar aqui Uma cabulsonia, né? Pra crescer aqui do lado Ok E aí Eu vou pegar uma Ah, nem preciso, mano Tá cheio de bone meal aqui, ó Já bota pra crescer aqui, ó Vai Pronto, aí ó Já virou O talo Agora é só esperar A melancia Crescer E só pra mostrar pra vocês Pessoal Já tá dando super certo A nossa farm de mobs Porque tá lotado de mobs ali Até bruxo já tá rolando Então deu muito bom Opa, cenourinha Obrigado, fio Tô precisando de cenoura Que isso? De onde você veio? Mano do céu Sai fora, mano Eu quase morri Que susto! Pra gente fazer o cactus Que eu acho que é o último Que a gente precisa Pra completar um dos achievements A gente precisa de, ó Green dye Tintura verde Quatro sementes de melancia E uma areia A green dye, galera A gente faz com Sugar cane E bone meal Nós vamos precisar de quatro Ok? Então, é A gente vai ter que fazer Essa bodega velha crescer aqui Tô com muito pouco Deixa aqui Olha só, galera A gente vem aqui Ah, não Deu bom Deu bom Porque aí vira dois Beleza, conseguimos A areia É muito fácil A gente pegar a cabossone aqui, não é? Beleza E aí fica faltando agora A semente De melancia Então cresce logo, melancia Eu quero você Maravilha, maravilha, maravilha Pegou aqui Nossa A gente vai gastar todas elas Aqui a gente precisa de quatro sementes Perfeito O importante é conseguir fazer o cactus, galera Porque aí acho que a gente termina Um achievement Então vamos lá, ó Nos cantos a gente põe O green dye Aí aqui a gente põe A semente de melancia E no meio Areia Primeiro cactus feito, galera Eu não completei o achievement Tá Beleza Mas vamos então plantar Ah, consegui O farming package É isso aí, galera Conquistamos sim O achievement Eu vou colocar o do cactus Deixa eu colocar Por hora Eu vou botar aqui mesmo Não, aqui não vai dar Eu acho Vou botar pro lado de cá Vai Por hora eu vou deixar aqui mesmo Pessoal Pronto Pronto Mas ainda, galera Nós temos muitos achievements Pra fazer, galera Olha só Ainda tem que fazer A nele star Tem aqui que fazer Aqui, ó O que a gente acabou de completar Ter todas as paradas de plantação Aí agora A gente vai ter que ter Um pack de 64 de cada Então vai demorar também Mas a gente vai expandir A nossa plantação ainda Então não se preocupem Eu vou mostrar pra vocês Como vai ficando Tem uns dos animais Que é o próximo episódio Eu acho E é isso aí Ah, olha aqui, ó Um ótimo O que a gente pode fazer, mano Falta só matar mais dois monstros Eu acho que já dá Ou será que não Deixa eu ver, galera Monster place Make monsters place And kill them E mate os monstros Deixa eu ver Eu quero bater nessa aranha Assim ela caiu, mano Isso, não cai não Vem brigar comigo Isso, vem pra cá Vem aqui mais pro meio, amiguinha Isso 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 Boa, pronto Deixa eu ver Não Eu devo ter que matar Mãos diferentes, galera Deve ter cinco mãos diferentes Então, ok Próximo episódio A gente faz isso, galera Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram do episódio Deixe seu like Até a próxima Falou e fui Ah, se inscreve no canal, hein Não esquece, não Falou Tchau